Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Esse é o DJ Magrôniz, toca na cocairinha Esse é o DJ Chavão, bate, 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 pega com vontade Rafinha dó 17, ele é rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na bela Desce, 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 desce Rafinha dó 17 Desce, 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 desce Desce, 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 desce Esse é o bonde do outro, é só terça Rafinha dó 17, soak em fریroca no cu, te dá piroca na bela Desce, 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 desce Rapiano 17 Vai se pega, vou voltar Desce, 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 desce Nesse doce Desce, desce, desce Desce o despiro Desce o despiro Desce o despiro Esse é o DJ Magrôniz Toca na potaria O dia o DJ um chavão Bate, 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 bate Bata com vontade Rafinha da 17 Ele é rei delas Te da piroca no cú Te da piroca na bela Desce, 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 desce Rafinha da 17 Esse é o bonde do outro, é só, é só, é só, é só Desce, 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 desce Raffiando a 17, vai se pegar por vontade Desce, 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 desce